Bom dia, colegas. Bom dia para todo mundo que nos acompanha no Troca de Ideias. A gente fala do Auditório 7 do prédio da Univates, para falar do oitavo fórum que acontece aqui, Fórum sobre Mudanças Climáticas. Esse fórum, promovido pelo governo do estado, sempre aconteceu em Porto Alegre, está chegando na sua oitava edição e desta vez, pela primeira vez, acontecendo no Vale do Taquari, em Lajeado. A gente vai conversar agora com a secretária de Meio Ambiente, Marjorie Kaufmann, que é Lajadense, que já atuou também na pasta aqui em Lajeado, mas que agora atua no governo do estado, mas tem um conhecimento muito amplo aqui do nosso rio Taquari, da nossa região, e vai falar da importância que tem desse evento acontecer em Lajeado, ainda mais depois de tudo que a gente vivenciou aí nos últimos meses. Tudo bem, Marjorie? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Então, é um prazer estar trazendo o fórum aqui para o Vale do Taquari. Ele é realizado de forma itinerante, mas ele nunca tinha saído da região metropolitana. Então, o que é o fórum? É um ambiente de debate de diferentes atores da sociedade para que a gente possa criar essa consciência, esse entendimento das mudanças climáticas, e ele é um dos itens fundamentais da política de mudanças climáticas do estado do Rio Grande do Sul. Nós havíamos feito essa proposição do fórum no ano passado, antes mesmo de acontecer essa enchente, e batemos o martelo no fórum do início deste ano, que seria em Lajeado. Quando começou a se aproximar da data do fórum, aí já tinha acontecido, em maio, me perguntaram, vai ser mesmo, secretária, em Lajeado? Eu falei, agora mesmo que vai ser. Porque qual é a nossa ideia? A nossa ideia é que a gente traga as percepções e que a gente consiga construir conhecimento em todos os agentes participantes. Então, tem o Ministério Público, tem várias secretarias do estado, tem os comitês de bacias, e ele é um fórum em que o debate é aberto para a participação da comunidade. Na parte da tarde, nós vamos fazer algumas visitas em locais que estão bastante arrasados, e também no aterro que está recebendo, o aterro provisório, o local de depósito, recebendo os resíduos da enchente, que é uma iniciativa que foi criada agora, recentemente, entre o município de Lajeado e Cruzeiro do Sul, se identificou um local apto para receber esse entulho da enchente, e lá estão sendo segregados e depositados. Essa é uma das iniciativas criadas pela Secretaria, pela FEPAM, pelos municípios, e também pelo Ministério Público Estadual. Então, a ideia é levar os participantes para que eles tenham o ocorrido na veia, vamos dizer assim. Bom, nós temos no âmbito do estado como um todo o Plano Rio Grande. O Plano Rio Grande tem várias instâncias, e eu vou falar agora na segunda parte do fórum, onde está a academia, onde estão as organizações, federações, para que possam participar de uma construção de um novo Rio Grande do Sul. Nós partimos assim do pressuposto que estamos vivendo um novo momento e que tudo precisa ser pensado de forma diferente. Então, remover as populações é muito caro? Pode parecer muito caro, mas mais caro é a gente perder essas pessoas. Então, a ideia é que o estado consiga desenhar soluções gerais para que dentro dos planos diretores, os municípios reavaliem e executem ações preventivas, ações de proteção da sua população. A revisão dos planos de contingência é fundamental e ela ocorreu desde o ano passado para agora. Tanto que vocês também são aqui da região, perceberam que havia um outro nível de atenção da população, um outro nível de olhar para a defesa civil. Isso já é resposta do que nós vínhamos sofrendo desde o ano passado. Agora, nós vamos ter que entrar na revisão dos planos diretores, que é promover essa remoção, essa realocação das populações para que a gente possa ter uma vida mais tranquila e que a gente possa se adaptar a viver com o rio, e a gente já faz isso desde que a gente nasceu, mas agora com este rio em um momento de mudanças climáticas extremas. Então, esse é o plano do governo. A educação e também o replanejar todo esse uso e ocupação do solo. Secretária, só rapidamente a questão das visitas técnicas hoje à tarde. Tem algum objetivo maior, além de, claro, ver o local como é que está? Vocês pretendem tomar alguma medida a partir disso? Qual é o objetivo dessa visita? Bom, as visitas, a gente fez também um fórum em um momento na Expo Inter, em que a gente visitou um estande onde tinha um animal que estava com um medidor de emissões de CO2. Então, as visitas, elas sempre têm esse caráter de dar um pouco de realidade para aqueles que participam do fórum. Hoje, aqui, a maioria das pessoas da plenária são da região metropolitana, e lá a enchente foi diferente. Então, a ideia é que eles consigam perceber a dinâmica do que nós estamos trabalhando e também as dificuldades, porque, de fato, nós vamos precisar que todos tenham um bom olhar, um objetivo único, e que todos tenham razoabilidade nas suas ações, para que a gente possa, de fato, reconstruir o estado o mais rápido possível e da maneira mais eficiente e adaptada. Tá certo, muito obrigada. Obrigada, bom dia. Essa secretária de Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, Marjorie Kaufmann, estão conversando conosco hoje que acontece o oitavo fórum sobre mudanças climáticas realizado aqui em Lagiado. Como disse pela secretária, já estava agendado para acontecer em Lagiado, mas depois das enchentes de maio se tornou ainda mais importante trazer esse evento para cá. Esse evento acontece no auditório do prédio 7 da Univates. Ele está longe de estar lotado, tem cerca de 50, 60 pessoas. O auditório tem uma capacidade para 400 pessoas, então tem bastante lugar vazio, mas é um momento importante e à tarde terá essa visita técnica, então, em alguns municípios afetados aqui da região. Com informações da reportagem, Gabriela Rautrive.